Bom dia, manhã de 29 de outubro para mais uma dificuldade bíblica e essa é a nossa dificuldade de número 302. Estamos falando dificuldades no livro de Neemias e vai aqui mais uma para você. Em Neemias, capítulo de número 7, versículo de número 1. Em Neemias 7, 1, nós vamos ter uma lista daqueles que voltaram juntamente com Zorobabel. Diz assim, sucedeu mais depois que o muro for edificado? Eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas e aí vai dizer, eu nomeei a Ramani, meu irmão e Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, mas o que muitos. E disse, não abre. E aí nós vamos ter essa lista dos que retornaram com Zorobabel Neemias 7, 7, 16, quais vieram com Zorobabel? Jesua, Neemias, Azarias, Ramaias, Namaani, Mardoqueu, Bissam, Mispirete, Mibigavael, Neum, Baaná. Esse é o número dos homens do povo de Israel. Mas quando nós comparamos com a lista de Esdras, capítulo de Esdras, capítulo de número 2, e eu vou ler Esdras 2, versículo de número 3, diz assim, os quais vieram com Zorobabel? Jesua, Neemias, Seraías, Redaías, Maloqueu, Bissam, Mispirete, Mibigavai, Réum, Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Comparando essas duas listas, nós vamos ver que existe um número diferente entre a lista de Neemias, capítulo 7, e a de Esdras, capítulo 2. Em Esdras, nós vamos encontrar 32 famílias unidas. Em 18 momentos, esse número difere do número de Neemias 7. De qualquer forma, em 14 momentos, nós vamos ver esse número diferir. E há uma diferença mais ou menos de 1.100 pessoas. Vamos, então, a solução dessa dificuldade. Primeiro, é possível que ache aqui um erro de copista, um e talvez problemático com relação aos escritos judaicos. Muitas vezes, os números, na hora de copiar, podem ocorrer erros. E aí, daí essa diferença de 1.100. A segunda possibilidade é que a lista de Esdras e Neemias foram compiladas em tempos diferentes. Sendo que a de Esdras, Esdras marcou os que saíram da Babilônia com Zorobabel. E a lista de Neemias é a lista dos que realmente chegaram a Jerusalém. Nesse caso, nem todo mundo que deixou a Babilônia acabou chegando em Jerusalém. E isso é possível que alguns retornaram no meio do caminho, podem ter voltado para a Babilônia. E outros, quem sabe, no meio do caminho, acabaram morrendo. Em muitos casos, a família aqui muda de números. E aí, essa diferença numérica. Talvez, o número dos que chegaram, dos que emigraram, é diferente entre os que saíram da Babilônia aos que chegaram em Jerusalém. Então, a lista de Esdras contém os que saíram, enquanto a de Neemias, os que vieram, de fato, a Jerusalém. Esperamos ter respondido a dificuldade de hoje e que você acione o nosso canal no YouTube, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Todos os dias, nós colocamos três vídeos para você. Pela manhã, dificuldade bíblica. À tarde, para a noite, um verso da Bíblia por dia. E à noite, uma curiosidade bíblica. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.